Fiquei sozinha um domingo inteiro. Não telefonei para ninguém, ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com pensamento livre. Mas, no decorrer desse dia até a hora de dormir, tive umas três vezes um súbito reconhecimento de mim mesma. E do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras de onde saí para uma luz de ouro. Era um encontro do eu com o meu. A solidão é um luxo. Hoje a gente vai conversar sobre Clarice Lispector. Oi, gente! Eu sou a Bruna, esse é um canal sobre educação e literatura. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre este ser humano maravilhoso que foi Clarice Lispector. A nossa Clarice Lispector, mas, na verdade, a ucraniana Clarice Lispector e a nossa Clarice Lispector, porque ela era várias pessoas em uma só, praticamente. Esse modelo aqui de resumo vai estar lá na página de resumos da Bru e eu vou disponibilizar aqui embaixo, tá bom? Antes de a gente falar sobre esse excelente ser humano que é Clarice Lispector, eu sempre gosto de apresentar ela dizendo assim, mostrando esse trecho aqui dessa obra Um Sopro de Vida, falando sobre A Hora da Estrela, que todo mundo sabe que é incrível, e falando sobre A Paixão do Segundo GH. Mas para vocês aqui neste canal, hoje eu vou começar falando sobre uma das coisas que eu só parei para pensar agora. Clarice nasceu em 1920, né? Ela faleceu em 77. Mas, olha que bizarro. Tem coisa mais Clarice do que nascer dia 10 de dezembro e morrer dia 9 de dezembro? Não, ela frustrou. Eu estava pensando assim, gente, ela frustrou todos os amigos dela, porque no dia do aniversário dela passaram dias chorando a morte dela, e ela se auto... auto-sabotou, sabe? Não tem nada. Eu estava... eu falei, meu Deus. Gente, essa mulher, ela até para morrer foi Clarice. Não tem um... eu acho que Clarice devia ser um adjetivo, né? Nossa, você estava muito Clarice hoje, assim, você estava muito intensa hoje. Bom, a Clarice sempre rotulou a vida como sendo um soco no estômago. E aí isso a gente pode interpretar da forma que a gente quiser, né? Mas Clarice pertence aqui à terceira fase do romantismo, agora falando em termos acadêmicos. Ela pertence à terceira fase do romantismo, geração de 45. Aqui tem um esqueminha para vocês verem a questão da inovação, do inconsciente, do intimismo e do indivíduo. São quatro características na obra dela que vão sendo construídas aos poucos, então. A inovação, que é justamente essa nova história que está começando, que vai começar nas obras. O inconsciente, porque a Clarice, ela faz que nem o James Joyce, sabe? Que é puxar fluxos de consciência dentro da obra dela. Assim, eu vou, eu sei, tá, ok, eu acho o James Joyce incrível, adoro os fluxos de consciência dele. Acho uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, mas pra mim não tem como Clarice. Se alguém concordar comigo, por favor, comenta aqui. Eu acho que o aluno superou o mestre nessa questão, porque pra mim os fluxos de consciência da Clarice são 300 vezes mais intensos. Eu digo isso só pela Paixão do Segundo GH, pra quem não conhece essa obra, foi meu primeiro contato com a Clarice. Aí eu fiquei assim, que maluquice é essa? Mas a Paixão do Segundo GH nada mais é do que a história de uma mulher, que, spoilers, que acaba encontrando uma barata em casa e isso muda tudo na história. Enfim, por conta dessa barata que várias coisas vão acontecendo na história e ela vai refletindo sobre a vida através dessa barata. E aí essa barata é o eu, é o outro, é quem nós somos, é os nossos medos, é tudo. E a gente fica assim, você tá maluco? Eu não sabia ler Clarice. Eu tive que aprender a ler Clarice. Na faculdade de letras eu fui obrigada a ler de novo e aí eu aprendi a ler Clarice, aprendi a gostar. Mas no ensino médio eu detestava. Achava ela péssima. Ah, Senhor, como somos ingênuos. Enfim. Então a Clarice vai ter um discurso direto que mostra aqui questionamentos de ordem livre. O que seria isso? Tá aqui, nesta parte aqui. Por que questionamentos de ordem livre? Porque as obras dela vão tomando o próprio destino. É como se o narrador, claro que ele tem controle de tudo, ainda mais nos fluxos de consciência, mas a obra por si só, ela consegue ter esferas de linguagem e de construção da própria história mesmo que vai se aprofundando cada vez mais naquilo que o personagem tá sentindo. Eu sinto muito esse tipo de leitura quando eu leio Virginia Woolf também, que é praticamente a Clarice também. Então, assim, é bem complicado pra gente falar sobre essas coisas de linguagem, de discurso e tal. Eu aconselho que você leia, pelo menos aqui, o Hora da Estrela, da Macabea. Por favor, esse livro aqui vai te ajudar a entrar no universo da Clarice. Mas, bom, outra coisa que eu acho muito legal é que a Clarice, claro que ela não tem reconhecimento pelos nomes dos pseudônimos dela, tanto que tá aqui, mas ela tem dois pseudônimos, que é Ellen Palmer e Teresa Quadros. E eu acho isso demais. E outra coisa também que é bem legal é que com esse livro aqui, com o Laço de Família, ela ganha o prêmio Jabuti, e aí eu acho que isso... Eu não sei, acho que isso mexe, assim, um pouco com a minha visão de Clarice, porque eu tenho ela como algo tão pessoal... São obras pessoais, essa é a minha visão, que eu posso estar falando besteira. Mas Clarice, pra mim, não é que não deveria ser cobrado no ensino médio, mas eu acho que os alunos deveriam ter uma preparação maior no ensino médio pra poder ler Clarice. Porque não é como você ler qualquer outro escritor, qualquer outra escritora, né? Clarice, Guimarães Rosa, Sara Amado, acho que a gente vai tomar aí um cuidado pra passar pros caras de 15 anos, de 16 anos, porque é um pouco mais complicado. Outra coisa é que ela se casou em 1943 com Mauri Gugel, e lógico, né, Clarice como uma boa escritora, né, com vários, vários pensamentos, ela se separa dele. Se bem que Clarice, pra mim, podia ser o que ela quisesse, esposa, mãe, irmã, filha, católica, religiosa, protestante, ateia, qualquer coisa, Clarice podia ser o que fosse que ela ia continuar sendo Clarice, né? Ela é demais. Também, e muito importante, é que a Clarice é uma ótima feminista, né? Como toda boa escritora do modernismo, ela é uma ótima feminista, e a gente vê isso na personagem Luísa, por exemplo, que é uma moça lá, dona de casa, mas não tem vocação nenhuma pra ser dona de casa. Mas, enfim, eu gosto muito da construção dessa linguagem da Clarice, e eu acho que se você realmente aí está disposto a conhecer Clarice Lispector, a estudar ela um pouco mais a fundo, não só pro vestibular, mas também pra vida, pra faculdade de letras e todas essas coisas, um dos livros que eu mais vou indicar pra vocês, além de todos esses, é Um Sopro de Vida, que foi o livro que eu comecei falando, né? porque este livro aqui me dá um respaldo de mundo muito grande. Acho que... Mas, assim, separa bem a tarde pela qual você vai ler Clarice, porque você lê isso aqui numa tarde, né? Mas separa bem, porque, assim, vai ser uma tarde pesada na sua vida, não vai ser uma tarde tranquila de uma leitura com chá e bolachas, entendeu? Então, assim, ler Clarice é um desafio, eu espero que, de alguma forma, alguma dessas tantas informações rápidas que eu passei pra vocês possa fazer com que você se motive a ler Clarice e que você não pare de primeira, não, porque eu sei que muita gente acaba parando aí de ler Clarice de primeira porque leva um susto, né? Como a própria Clarice diz, né? A vida é um soco no estômago. E quando eu tô lendo Clarice, eu juro pra vocês que eu entendo essa expressão. Eu não sei colocar em palavras o que seria esse A Vida é um como um soco no estômago. Se você tiver alguma alusão sobre isso, escreve aqui pra mim pra gente conversar. Mas, quando eu estou lendo a Clarice, eu entendo o que ela quer dizer. Não com palavras, mas com o sentimento, sabe? É como um soco mesmo no estômago. Então, enfim, não desista de ler Clarice porque no começo a gente estranha, mas depois fica tudo certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esse resumo e vários outros textos teóricos pra vocês lerem aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada pela atenção. Até mais!